A justiça condenou o ex-prefeito de São Paulo e atual candidato a governador do Estado pelo PSDB, João Dória, por improbidade administrativa pelo uso da marca São Paulo Cidade Linda em programas da Prefeitura. A condenação atende a uma ação do Ministério Público que acusou o ex-prefeito de fazer uso do símbolo para promoção pessoal e para ganhar visibilidade nacional. Com isso, João Dória, que é candidato ao governo de São Paulo, teve os direitos políticos suspensos por quatro anos e terá que pagar multa de dez salários mínimos, além de devolver aos cofres públicos os valores gastos com a divulgação da marca. A decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. Ela não retira os direitos do candidato de concorrer ao cargo de governador. A defesa do ex-prefeito disse que vai recorrer da decisão e nega vínculo entre a publicidade e a figura de João Dória. Os advogados afirmam ainda que em ação semelhante, a justiça não encontrou irregularidades.